Toca A balada tá tocando No meu rádio tá tocando Na TV é só o que toca Ô solinho chato, mas o povo até que gosta Chama o menino Só pegado do pretinho E fechado o aniversário Em casamento e batizado Toca no norte e nordeste Toca no sul e sudeste Esse solinho chato Grudou no seu ouvido Esse solinho é chiclete Chama o rádio Ô solinho chato Mas é bom, mas é bom No paredão tá tocando Na balada tá tocando No meu rádio tá tocando Na TV é só o que toca O negócio é meio chato, mas o povo até que gosta Bora, Sérgio do Paredão Bora, Cris Cabeção Paredão, rapariga Sem juízo E fecha de aniversário E casamento e batizado Toca no norte e nordeste Toca no sul e sudeste Esse solinho chato Grudou no seu ouvido Esse solinho é chiclete Chama, menino Presta atenção no solo O solinho é insuportável DJ Feijão O DJ dos paredões O DJ dos paredões O DJ dos paredões É o fim douffled O DJ dos paredões O DJ dos paredões Ele era jovem